Resultados imediatos no ganho de massa muscular, redução de gordura e de peso. Promessas que alguns suplementos alimentares garantem cumprir. Mas o consumidor deve ficar atento, já que muitas substâncias desses suplementos podem ser prejudiciais à saúde. Alternar caminhada com musculação, suar, levantar pesos, pedalar, lutar. Este pessoal consegue abrir espaço na agenda diária, em plena hora do almoço, para se dedicar a uma atividade física. Qualidade de vida é ganhar amor próprio. Eu preciso relaxar a mente, né? Então eu venho mais para desestressar, para relaxar. Mas em comum, todos confessam, querem também um corpo mais magro, com músculos definidos. A gente procura perder um pouco de peso, procurar mais definição. Manter o equilíbrio da forma, nem muito magra, nem muito cheinha, nem muito musculosa. Eu acho importante a gente também ganhar um pouquinho de massa muscular. Eu acho que é importante você estar bem, se sentir bem, se olhar no espelho também, estar bem com você mesmo, né? Há quem tenha pressa e queira acelerar os resultados da malhação. Por isso, recorre a suplementos alimentares. A maioria deles é comercializada assim, nesses potes. Podem ser ainda complementos vitamínicos e de minerais, carentes na alimentação. E os lojistas confirmam que tem aumentado bastante a procura por suplementos alimentares nos últimos anos. Mas é preciso ficar atento. Esses produtos não fazem milagres, como o rápido ganho de massa muscular e a perda excessiva de peso. Não existe uma fórmula mágica hoje. A base mesmo da atividade física, alimentação completa, né? No caso, e o descanso também. Para informar melhor sobre suplementos alimentares e evitar o consumo abusivo dessas substâncias, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgaram na internet o boletim Consumo e Saúde. Se a substância alegar possuir propriedades terapêuticas específicas, ela por si só já não se quadraria na característica de suplemento alimentar, porque eles não possuem propriedades terapêuticas. Os suplementos alimentares vendidos no Brasil são fiscalizados pela Anvisa. Sejam eles produzidos no país ou importados. A intenção é evitar o consumo de substâncias proibidas, que comprometam a saúde do consumidor. Podem ter substâncias medicamentosas ou hormônios, podem ter estimulantes. E essas substâncias podem acarretar, digamos assim, problemas hepáticos, cardíacos, renais. Então, realmente, é um risco o consumo desses produtos sem uma orientação de um profissional médico ou nutricionista. E o consumidor pode consultar no site da Anvisa os suplementos alimentares que possuem registro.